Senão que vai ganhar muito dinheiro em 2020 Assim ó, pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Vamos cantar a minha, assim ó Eu quero o meu bebê que volta Eu quero o meu bebê que volta Eu quero o meu bebê que volta Ele é foda, ele é foda Vambora Eu quero o meu bebê que volta Eu quero o meu bebê, amor Eu quero o meu bebê que volta A mulher que não defende de homem pra porra nenhuma Eu me chamo Cartoon Homem E essa aqui eu vi o meu bebê Parece um vento O meu bebê que volta O meu bebê que volta Enquanto a mulher O meu bebê que volta Eu quero 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 o meu bebê que volta